Celebrai a Cristo, celebrai Papa, sol, sol, sol Celebrai a Cristo, celebrai Ressuscitou, ressuscitou Hoje vive, ele vive, ele vive Para sempre Ressuscitou, ressuscitou Hoje vive, ele vive, ele vive Para sempre Celebrai a Cristo, celebrai a Cristo Vamos celebrar Ressuscitou, meu Senhor Dó, 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 dó Fá, fá, sol, sol, sol Então duas batidas aqui para o fá Porque agora vai ser metade para um e metade para outro Metade do tempo para um, metade para outro Então vai ser fá, fá, sol, sol, sol Então veja que estas duas batidas Eu já Vai ser para um acorde Sem tocar, vai ser para o outro acorde Então Dó, 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 dó Agora o fá Fá, fá, sol, 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 sol Dó, 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 dó Fá, fá, sol, 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 sol Uma coisa interessante É Ressuscitou, ressuscitou Eu fiquei ali Você vai observar Na segunda linha Sol, 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 sol Sol, 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 sol Dó, 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 dó E ficou só isso aí Você pode colocar mais coisa Mas isso eu fiz dessa forma Para ser bem simplificado Você pode fazer assim também Ressuscitou Oh, oh, oh Ressuscitou Lá menor O Lá menor Se você quiser fazer ele Em vez de ser o Dó Vai ser o Lá menor Só Pega esse dedo Esse aqui Mantenha o mesmo Só vai mudar esse aqui Para a corda 3 Isso vira um Lá menor Se você quiser fazer assim Também dá Mas eu fiz Eu fiz de forma Bem simplificada Para você Cimei Music